MÚSICA MÚSICA É sensacional, pediu a ponteira, viajou o ferreiro do sartói Ali mandou a trança, ali mandou a corda, é mais uma Mais uma, vai no boi, vai no boi É bora, amada, o biscoito, pediu a ponteira, vai carregando o balacão dos godóis Parado, ali pediu a ponteira, viajou, vai carregando o balacão do carlinho Olha aí, guiando o braço do compasso, vai abrir o boi corredor Ali viajou, carregou o marco brieda, vambora o marquinho Vambora o marco, pediu a ponteira, vai embora Ali pediu, mandou a trança, mandou a corda, quer amalecer, essa não é bora, amada É bora, amada, viajou, carregou o homem de duas vidas Vambora o marquinho, vambora o marquinho É chegada a grande hora, marquinho, eu sou mais você, meu irmão Ali a ponteira, pendurou, mandou a trança ali, mandou a corda, vai ser mais uma Vai ser mais uma boa, cara já, toma pra lá, toma pra lá, toma pra lá, toma pra lá É bora, amada Você quer sair? Você quer sair? Você quer sair? Então vai nela Então vai nela, Gastro, vai nela Vambora, Gastro, vai levando a madura, o campeão, eu quero trabalhar, botar a trança, manda Com a viajou, carregou, bora Rony Vambora, Rony Pé da outra, pendurou, botou, olha a gastro, olha a guia, olha a guia, toma pra lá Tem que limpar, vai no boi, vai no boi, vai no boi, vai no boi, competidor Aí vai no boi, pendurou o mundo, vai limpando, vai limpando, vai trabalhando, vai trabalhando Aí vai chegando o André, você vai levando de passo a passo Vai de passo a passo, vai de passo a passo o Pipo Aí vai o fenômeno brasileiro, aí vai patrocinado Aí vai patrocinado pelo Cambará E se tu é patrocinado pelo Cambará, meu irmão, tem que pegar Tem que pegar, tem que pegar, André Aí bora, André, vai levando, a maluca, o Pé da outra, vai levando Aí máquina, botou, ali tomou, botou, cerrou mais um É sensacional Aí bora, menino Aí saltou, levou o gigante Aí no Bratinho, que eu vou, vai levando, a maluca, o Pé da outra, vai carregando o Pedrinho Aí bora, Pedrinho, aí bora, Pedrinho, bota a máquina pra trabalhar, Pedrinho A patrocinou, tomou, é sensacional Defendendo a tua vida, Pedrinho O teu irmão tá aqui enlouquecido, Pedrinho Ali saltou, detona, atrapa, tomando o Atran Aí focado, balançou Vai, aparta da cozinha, vai levando Aí vem o Campeiro, vai levando da pinda, a ponteira vai chegando Segura o Brett, segura, Valdomiro Segura, Valdomiro, segura, Valdomiro Segura, ali pediu a ponteira, viajou Ali carregou pra cima Aí balançou, apartou, tomando o Atran, ali mandou a corra Ali vai ser mais um aqui, a armada é boa Ele se transforma Vambora Valdomiro, eu sou mais você, meu irmãozinho É pra voltar com a vida É pra voltar com a vida É pra voltar com a vida Ali pendurou, mandou a trança, ali mandou a corda Biscotinho vem pra cima, vai trabalhando o ligadinho aí Alô, Carlos Godói Alô, terra de Alta França, encosta, Carlos Godói Viaja, Carlos Godói Ali vai Biscotinho, vai trabalha, assadou Era batido no meio, as pára ali, foi doente, ele apertou, mandou Ali vai ser mais um, ali vai ser mais um, ele vem chegando ali, apontou o Brasileiro, é boa Olha o Carlos Godói aí Olha a terra de Alta França, ligadinho no jogo aí, vem trabalha, assadou É inscrição número 6, vem pra ficar, vem pra continuar, ele apertou, mandou ali, eu acho Ali apertou, mandou ali, é boa Aí vem trabalha, vem o Rony aí Aí o Laçador, vem inscrição número 6 ali, apertou, mandou Ali apertou, mandou, não Aí vem o Vanderlei, aí o Vanderlei, ele fundou o Brasileiro, aí se dá entrevista, volta dele Vamos aí Olha lá, trabalha, Laçador, vai trabalhando o Regi aí Aí ligadinho no jogo, aí ligadinho no jogo ali Ali apertou, mandou, vai nascer, batou, na ponta do Brasileiro, mais uma maravilha, chegando A ponta do Brasileiro, é boa, é boa, mano, o Regi aí A torcida é grande Alô, Amaíto Alô, Rancho Carol, ali na Lutera de Alta Floresta aí Alô, Nego Caetano, alô, Nelcy Alô, Nego Caetano, alô, Nelcy Alô, Samsun, alô, 나오는, alô, Sidda, alô, Anderson Alô, Nego Caetano, alô, Nilcy Alô, Nilce, velha batida, ela essa dona é vital, meu amor Aí se ela mais uma hora, vem pra continuar ver, vai ficar aí É boa, é boa Amado Nelcy, alô, Baú Alô, Baú, alô, terra do Rolini, de moro aí Alô, Sandor, vai entrar mais um nome individual Alô, André Alô, André Alô, André Vai ficar ligadinho no jogo, vai ajeitando a boiada aí embaixo ali Alô André Alô terra do santo, alôzinho Vamos abraço no brinche aí, vamos abraço no brinche Vai ligadinho no jogo, ó o braço na média Vamos tocar no rodê aí, aí pra cima da salda Vai ajeitando a boi mocha, é boi cupi, é boi de cupi aí Aí tá ligadinho no jogo, aí sabe o que fazer Aí sabe o que tem que fazer Aí sabe o que tem que fazer aí, aí apertou o tubo E vai voltar Olha o Yuri aí, olha o Yuri aí Olha o Laçador, vem na batida, vem a criança aí É no boi as paredes, apertou o mano É boa, é boa, é boa Alô família Godoy, tá ligadinho no jogo aí Tá ligadinho nessa armada aí A boa pra cima é o Laçador, ali vem Não O clube de laço, junta ela aí Entra o Laçador, é o Odair aí Vem pra cima na média, vem pra inscrição no número 25 Vem pra ficar, vem pra continuar É na batida ali, apertou o mano É boa, é sensacional Alô Valdomir, alô terra da ex-idolante aí Alô terra da ex-idolante aí Olha aí Olha a revelação do Laço Combrino aí Olha o homem que fez a diferença No Rodei em Alta Floresta aí É na batida, tá aí da ex-idolante, fez a diferença aí É na batida ali, apertou o mano Boa, é ponto, Brasileiro é boa Vem Antônio, vem Antônio, vem Antônio Vem Antônio, vem Antônio Vem Antônio, ali pediu a ponteira Vai carregar o Guilherme, voltou, transformou Vai mandar, vai no boi, vai no boi Ali pendurou, mandou, mandou, mandou Não deu, tá fora mais um Aí caiu pra vida Aqui caiu pra vida O Guilherme viajou Vai embora Antônio Vem pra Antônio, tem que pegar Antônio, tem que pegar Ali não deu, tá fora mais um Aqui tá fora mais um Já caiu dois Aí vai na batida, vai embora o competidor Bota a máquina pra trabalhar Vai chegando, bora o biscoito Ali pediu a ponteira, vai chegando, bora Carlos Bora Carlos, goda pediu a ponteira, vai chegando Bora, bora cobrida Bora, bora aqui, um atrás do outro Um atrás do outro, um atrás do outro Aí ele vai trocando, vai trocando Vai voltando, vai levando Armar do Campeiro, vai balançando Não quer perder a viagem Ele não quer perder Ele não quer perder, vai botar Ali a máquina vai bater, vai bater Vai bater, afartou, mandou, botou a transa ali Minha nossa, que guia Aí vai no braço do compasso Vai levar o armário do Campeiro Vamos bora, bora aqui Alô, Marcos cobrida Alô, Marcos cobrida Pé da ponteira, vai lá no braço do Vamos bora, pendurou, botou a transa ali Mandou a corda Armada vai chegando Mais uma queimada é boa É bora, mandou o pai Tá vendo a ponteira Pode postar, pode mandar Pode, vai, Nelsinho Vambora, bora, pediu a ponteira Aí um atrás do outro Vem, 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 Nelsinho Vem, vem, Nelsinho Vem, Maradona Aí bora, Maradona Pé da ponteira, vai levando Armar do Maradona Ali vai, vai mandar Vai, já trocou de encilha Aí já trocou de encilha Aí já trocou de encilha Joga pra lá, joga pra lá Joga pra lá, meu irmão Joga pra lá Vai levando a Madugo, Nelsinho Vambora, Maradona Ó, Maradona, ó, Maradona Olha o Maradona Aí vai o menino Vai embora o moleque Carregou o barabau Vambora, vambora, André Alô, André Cadê o André, cadê o André, cadê o André Vambora, André Não deu Chorou Caiu, pão, a vida Viajou, vai carregando Vambora, ponteira, vai carregando Vambora, André Cadê o Pé da ponteira Pé da ponteira, pé da ponteira Pé da ponteira É negativo, armada Tá fora o barabau Tá fora o barabau Pede a ponteira, vai carregando Bora, Pipo Aí, pede a ponteira Já caiu três Aí, pede a ponteira, vai carregando Bora, Yuri Alô, Yuri, cadê o Yuri Cadê o Yuri Ali, pendurou, botou a armada Olha, olha a armada Olha a armada, olha a armada Olha a armada, Pipo Limpa pra lá, limpa pra lá Vai no boi Ali vai limpar, tem que limpar Ali vai ser, né, que a armada é boa E, pede a ponteira Pede a ponteira, vai carregando Bora, Yuri Aí, pede a ponteira, vai carregando Bora, pede a ponteira Bora, pede a ponteira Ali vai no braço Daí, pede a ponteira Vai carregando A armada vai ser, né, pede a ponteira Vai ser mais uma Que a armada é boa É, pede a ponteira Aqui é uma É uma volta, uma volta Vai trocando a garganta Direito, laço individual É a final do laço individual Vai encostar aí É o Jader, não são Não são de alta qualidade Ligadinho no jogo aí Olha a batida Ele laçou Era a batida no boi Aspada Agora, quero ver Era no boi Aspada Ele é garantido No boi Aspada É garantido Ali vai trabalhar Olha aí Olha aí Olha aí É a boa marada O Guilherminho Ali vem Ali vem com Vem com um aí Vem com um aí Vem com um aí Aí vai trabalhar O laçador no banheiro Ele é grande no cruzado Ele vai trabalhar Ele vai trabalhar Em uma cruzada Embaixo na boca do brite Vamos lá É Carlos Gorda Vem na batida Aspada Vem trabalhar Esquição número 6 É laço individual É o Jader O campo verde Apareceu na média Que eu tenho É laço comprido Uma paixão Em 8 metros E 4 rodilhas Aí descrever no Brasil Afora Olha o ligadinho No jogo aí Aí chegando a ponta Embaixo ali Ponto brasileiro Aí vem Marcos Breno A vez Cristiano número 7 É a sexta volta aí É a sexta volta Do laço individual Aí vamos chegando O laçador Olha o batido aí Aí Marcos Breno Ali vai trabalhando Vai ajeitando a condição ali Ajeitando aí Vamos ajeitando Vamos ao laçador Aqui eu já anotei Aqui eu já anotei Aqui eu já anotei Ali apertou É 10 Alô Rony Alô Rony Alô Laçador É no Nelo Olha o Boi Aspada aí É Boi Aspada aí Boi de Toco ali É Boi de Chifra aí É no Boi de Toco Vai entrar o laçador Vai dar batida Ele apertou Mano Olha o Kupi Deixou o resto Para mim É Boa Olha o Vanderlei Olha a sexta volta Vem trabalhando o Vanderlei É alta floresta No Mãe Mocha aí Abre o Regi Na boca do Bênis Vai para cima Regi Aí trabalhando o Vanderlei Ali vem Ali metou O Pato Mano Ali vai ligar O Kupi vai ajeitando Lá embaixo Ali Ali vai no Kupi Vai deixando No Fundo Mano O laço individual Aí bate no Fundo Mano Vai ligar Lá em mim É Boi Boa Alô patrocinador Alô patrão Kambará Aí vem laçador Ali apertou Mano Mocha no banho preto Aí Foi embora Alô Amarito Veio untado No Cavalo Bragado Aí Nego Caetano Tá ligadinho Nesse jogo Aí É no Boi As pára do Banho Do Gubi Vai ligadinho Amarito É no Boi A ligadinho No Boi Aí Agora quer o vento Boi Ali não quis O pesadelo Foi esse Boi Aí Aí foi Mora do Individual Uou